No Brasil existem duas pessoas que conseguem parar uma praia. Uma delas é o Lula, que manda seus jagunços expulsarem os banhistas para que ele e a Janja possam salgar os traseiros sem levar vaia. A outra é o Bolsonaro, que não manda isolar a praia, não se esconde da população e por isso fez a praia parar e no momento está cercado de pessoas na praia de São Miguel dos Milagres, em Maceió. Quer morar nos Estados Unidos e garantir mais liberdade e segurança para sua família? Então eu tenho uma excelente notícia. A promoção de Black Friday fez tanto sucesso que vai ser estendida pelo mês de dezembro. Faça o seu processo de imigração com meu amigo, o doutor Otávio Haverotti e ganhe 10% de desconto. É só falar com a doutora Karine pelo WhatsApp que aparece na tela e garantir o seu lugar longe do Lula, do Dino e do Xandão. Aproveite a promoção de dezembro para fugir do vermelho e morar nos Estados Unidos. Chame agora e ganhe o seu desconto. Se você acha ruim viajar para o litoral no fim de ano porque as praias ficam lotadas e não se consegue ter sossego, você está reclamando de barriga cheia. Poderia ser muito pior. Você poderia ser o Bolsonaro. O ex-presidente tirou férias e foi para Maceió com a ex-primeira-dama Michele e não teve um segundo de paz. Já começou no avião. Aplausos 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 Mas isso não foi nada comparado ao que aconteceu quando ele chegou na cidade. Tinha algumas pessoas o aguardando no aeroporto. Maceió com a ex-presidente tirou férias e foi para Maceió com a ex-presidente tirou férias e foi para Maceió com a ex-presidente tirou férias. Maceió com a ex-presidente tirou férias e foi para Maceió com a ex-presidente tirou férias e foi para Maceió com a ex-presidente tirou férias. Estava sendo esmagado por ele. Maceió com a ex-presidente tirou férias e foi para Maceió com a ex-presidente tirou férias e foi para Maceió com a ex-presidente tirou férias. As imagens correram o mundo e todo mundo na internet repetia uma só pergunta. Esse aí foi o segundo colocado nas eleições? A conta não fecha. É um fenômeno muito estranho esse em que o perdedor tem mais popularidade do que o vencedor. Aliás, o vencedor não pode nem sair na rua. Quer dizer, ele não pode sair na praia também. Estalinácio e a primeira desgrama Janja, ao contrário de Bolsonaro, foram para a área militar Restinga do Marambaia, no Rio de Janeiro, com praias restritas, onde ficarão isolados do povo. É muita democracia. Enquanto isso, Bolsonaro já está aproveitando a praia. Ou melhor, tentando aproveitar. O povo ama o cara e não o deixa em paz. Bolsonaro! 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 Pessoal, eu abri o ao vivo aqui. Se falar, vocês não acreditam não. Isso aqui é Nordeste, não é isso? Nordeste. Ladrão não chega nem em metade seguinte. Vitor! 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 O que é um pontinho cercado por uma multidão na praia? É o Bolsonaro. E olha que ele está no Nordeste, região em que o TSE disse que Lula ganhou com folga. Nem no Nordeste o ex-presidiário arrisca um teste de popularidade assim. E isso tudo é orgânico. Bolsonaro causa tudo isso sem precisar levar gente de ônibus, pagar 50 reais ou dar pão com mortadela. O sistema nunca terá isso. Cada aparição em público do Bolsonaro é um tapa na cara do farsante que senta na cadeira da presidência. E é por isso que é importante mostrar. Porque a verdade se impõe. Os brasileiros começam a ter a dimensão de como foram enganados. Além disso, é esse tipo de comoção que deixa o soviético e o tribunal federal com receio de prender o homem. A única coisa que a ditadura teme é o povo nas ruas puto da vida. Enquanto o Bolsonaro vai aonde quiser, com a certeza de que será bem recebido, o molusco está trancado numa praia guardada pelos melancias das forças armadas, que só servem para isso mesmo. Lula foi tirado da cadeia, mas nunca será livre. Ele não pode sair às ruas, não pode ir à padaria, não pode ir à praia em paz. O povo, essa coisa que ele diz amar, o assusta. Stalinácio parece aquelas crianças doentes que têm que viver numa bolha, protegidas de tudo, porque podem morrer com o simples contato com um oxigênio não purificado. Só que no caso dele, o que pode morrer é a narrativa, com o simples contato com o povo. Lula é um moribundo, um cadáver político ambulante, ressuscitado pelos cientistas malucos de toga. Enquanto ele assombra uma praia deserta, Bolsonaro alegra a praia lotada. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.